Tem uma pergunta muito curiosa que eu preciso fazê-la e buscar na Bíblia a resposta. Por que Jesus Cristo teve que ser sacrificado? Por que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário? Por que? Essa é a pergunta. Bem, de acordo com Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Quando você vai para Gênesis, Gênesis capítulo 1, Gênesis 2 e Gênesis 3, você descobre o seguinte, o ser humano pecou, Adão e Eva pecaram, e o pecado separou o homem de Deus. E a Bíblia diz que essa separação seria uma separação que causaria a morte eterna. Porque dentro da palavra de Deus, existem pelo menos dois tipos de mortes. A primeira morte e a segunda morte. Apocalipse 21, verso 8. É claro, ao afirmar e ao usar a frase, segunda morte. A segunda morte será com fogo e enxofre para aqueles que rejeitaram a salvação. Enquanto que a primeira morte vem de maneiras diferentes. Como, por exemplo, a primeira morte pode chegar através de um acidente de carro, ou um acidente de avião, ou outro tipo de acidente. Ou até mesmo por causa de uma enfermidade, ou quem sabe da velhice. A primeira morte vem de várias maneiras. Essa primeira morte não é o salário do pecado. Mas a segunda morte, sim, essa é o salário do pecado. Então, Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, Ele veio para tomar o nosso lugar e para nos livrar da morte eterna. Porque, na verdade, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a Bíblia Sagrada está dizendo o seguinte, o homem estava condenado à morte eterna. Não havia saída para o homem, não havia esperança para o ser humano. Do ponto de vista humano, do ponto de vista terrestre, não havia. Então, Deus colocou em prática o seu plano de salvação. E o plano de salvação de Deus era justamente que Jesus precisaria tomar o lugar do homem. Se Jesus não tomasse o seu e o meu lugar, eu e você estaríamos perdidos para sempre. Então, Jesus, quando veio a essa terra, Ele veio com um propósito bem definido. E quando Jesus foi até o Calvário, quando Jesus foi crucificado, ali estava se cumprindo a promessa, ali estava se cumprindo o plano da salvação de Deus para conosco. Quando Jesus abriu os braços e disse, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito e morreu, ali Jesus estava pagando o preço. Ali Jesus estava pagando o preço que o pecado exigia, ou seja, o salário do pecado é a morte. Então, Jesus morreu para substituir você e substituir a mim.